Oi pessoal, boa tarde, bom dia e boa noite. Vamos dar continuidade às nossas aulas. O que que eu vou fazer? A última aula é muito importante para nós, que é de diabetes, é de cirrose, porque agora nós vamos começar a falar sobre as complicações, tá? Eu vou dar uma revisada novamente nesse diabetes, vou passar um vídeo sobre ele para a gente estar mais envolvido nessas doenças, ok? Então, só me lembrando da última vez, nós falamos sobre cirrose hepática, né? O que que nós falamos sobre ela? Eu nem vou colocar inteiro aqui, pessoal, para vocês estarem vendo, tá? Para a gente estar passando. Nós falamos que a cirrose é quando tem lesões no tecido normal do fígado e ele passa de tecido normal para um tecido fibroso e ela se desenvolve lentamente, não é de um dia para o outro. Também nós falamos quais são os sintomas, né? Que era o cansaço, as pernas inchadas, às vezes a pessoa tem que ter e desenvolve uma ecterícia por causa de quê? Daquela bile que fica na corrente sanguínea. Quais são as complicações? Nós temos as varizes esofágicas, que entra com cauterização para não ter o quê? Hemorragia. Vamos mais. As causas mais comuns da cirrose, principalmente, são as alcoólicas, né? O uso de álcool. E para isso ocorrer, ela tem que fazer uso de mais três vezes por dia de bebida alcoólica no dia. Vamos lá. Aqui era o tecido normal do fígado que eu mostrei, a esteatose hepática e a cirrose. E quiterícia, nós falamos que é o amarelão, né? E o que ocorre é a conjunção da bilirrubina dentro do sistema biliar. É um comprometimento da captação hepática. Nós temos vários tipos de ecterícia, nós citamos a fisiologia da hipertensão portal e da acite. A acite é a barriga d'água, né? Que dá na pessoa que tem a cirrose hepática. A hipertensão portal resulta da obstrução do fluxo sanguíneo. Essa hipertensão traz sequelas? Sim, ela traz sequelas. Qual é o tratamento? Principalmente dieta, porque a pessoa tem que ter um balanço negativo de sódio, o uso de diuréticos e a paracentese para tirar a água da barriga. Falamos também do coma hepático. É o estádio mais avançado, né gente? Qual que é a consequência maior? A encefalopatia. Por quê? Por causa da amônia, em grande quantidade, alto nível, na corrente sanguínea que dá a encefalopatia. O que mais? Quais são as manifestações clínicas? Alterações mentais e distúrbios motores. Qual que é o tratamento, né? Nós já colocamos a administração de lactose para reduzir os níveis sérios de amônia. Administração de vitaminas, porque fica todo descompensado. Insuficiência hepática, fulminante. É uma síndrome clínica de início súbito e grave, né? Que compromete a função hepática. Tem três categorias de insuficiência hepática, hiperaguda, aguda e asubaguda. Falamos sobre... As manifestações clínicas, né? Da insuficiência hepática, que é a ecterícia e anorexia. As varizes esofágicas, que são veias tortuosas e dilatadas com risco de sangramento fácil. Tanto é que a pessoa, o sangramento fica... Se ele dá, a pessoa começa a vomitar sangue, nariz. Devemos estar atentos a essas manifestações, ao risco de choque hemorrágico. Se der algum sangramento, né? Falando sobre os distúrbios biliares. Gente, eu tô falando assim rapidamente, porque nós já falamos sobre isso. Tô passando uma revisão, porque a gente precisa memorizar. Existem dois tipos de distúrbios biliares, que é aquele que tem cálculo e a sem cálculo, que é a inflamação. As manifestações, ela pode ser até silenciosa, tanto é que eu fui fazer uma... um ultrassom e vi que eu tinha pedras na vesícula. Aí, depois eu fui tentar... Fui agendar essa cirurgia e tirei a minha... A minha... Vesícula, né? Vamos lá. Retirada da vesícula, dissolução dos cálculos, mas a maioria das pessoas retiram a vesícula. Entramos, então, no diabetes, que é esse que a gente tem que estar na ponta da língua, que a gente trabalha muito com ele. Tem uma grande parte da população que tem e está para desenvolver, devido à alimentação, não tem balanço nenhum de dieta. Ela é uma doença metabólica e o que acontece? Essa glicemia sobe. E a insulina é o hormônio que tem a função de quebrar essas moléculas de glicose, que é de açúcar, transformando em energia. Então, nós temos dois tipos de diabetes. Nós temos o 1 e o 2, né? E o 1 é quando dá mais em jovem. E o 2, vamos lá. Tem o 1, uma doença crônica, não transmitida, hereditária. E cerca de 90% dessa população, ela é atingida. Então, quer dizer, né, que o, qual eu falei da última aula, que uma pessoa mais velha possa ter o diabetes 1. O que mais? Diabetes 1, quais são os sintomas? Fome frequentemente, sede constante, fraqueza, vontade de urinar diversas vezes ao dia. E o diabetes 2, a causa diretamente vem de sobrepeso, sedentarismo, triglicérides, alimentação, né? É essência essencial manter um controle. Monitoramento do índice glicêmico, fazendo o teste. Vamos ver. Sintomas de hipoglicemia, quando a glicose cai, tremedeira, nervosismo e ansiedade, sudorese e calafrio, irritabilidade e impaciência, confusão mental e até delírio. Taquicardia, coração batendo mais rápido que o normal, tontura ou vertigem, fome, náusea, sonolência, visão embaçada, sensação de formigamento ou dormência nos lábios e na língua, dor de cabeça, fraqueza e fadiga, raiva ou tristeza, falta de coordenação motora, pesadelos, convulsões e até inconsciências. Nós temos, você sabe que são nervos periféricos, né? Porque dá as complicações do diabetes, da neuropatia diabética. Eles acarretam as informações que saem do cérebro e chegam até eles, além de sinais de medula e espinhal, para o resto do corpo. Eu cheguei a citar para vocês que quem é diabético, eles costumam a não ter sensibilidade nos pés, né? Então, eles machucam, então tem o pé diabético. Tantas alterações nos vasos sanguíneos. Deixa eu abrir aqui, que a gente tá falando, né? Fica mais bonitinho. Vamos lá. Quanto as alterações nos vasos sanguíneos, quanto as alterações no metabolismo, podem causar danos nos vasos periféricos. A glicemia alta reduz a capacidade de eliminar radicais livres e compromete o metabolismo. Problemas arteriais e amputações. Muitas pessoas, né, com diabetes, têm os membros amputados devido a essa vascularização que impedem de chegar mesmo, né, nos membros. No entanto, a maioria das amputações, elas são evitáveis, com cuidados regulares e calçados adequados. Mas eles são muito cabeça dura, não é muito complicado. Quem é diabético, custa entrar na cabeça que eles precisam ter esses cuidados, os sapatos adequados e depois tem amputação, aí eles arrependem. Doença renal. Os rins são uma espécie de filtro composto por milhões de vasinhos sanguíneos capilares que removem os resíduos do sangue. Os diabetes podem trazer danos aos rins, afetando sua capacidade de filtragem. O processo de digestão dos alimentos gera resíduo. Essa substância que o corpo não vai utilizar, geralmente tem moléculas bem pequenas que passam pelos capilares e vão compor a urina. As substâncias úteis, por sua vez, a exemplo das proteínas, têm moléculas muito maiores e continuam circulando ali no sangue. O problema é que os altos níveis de açúcar fazem com que os rins filtrem muito sangue, sobrecarregando os órgãos e fazendo com que moléculas de proteínas acabam sendo perdidas na urina. A presença de pequenas quantidades de proteína na urina é chamada de microbimuniora. Quando a doença renal é diagnosticada precocemente durante a microalbuminúria. Diversos tratamentos podem evitar o agravamento. É o que nós vamos citar logo à frente. Quando é detectado mais tarde, infelizmente, na fase da microalbuminúria, a complicação já é chamada de doença renal terminal. Com o tempo, o estresse da sobrecarga faz com que os rins percam a capacidade de filtragem deles. Por isso que eles vão para tratamento renal. Os resíduos começam a acumular-se no sangue e finalmente os rins falham. Aí já está na condição final, na doença renal terminal. Vai precisar de um transplante ou de sessões regulares de hemodiálise. Nem toda pessoa que tem diabetes vai desenvolver doença renal. Mas se ela não cuidar e se ela deixar complicar, vai complicar. O pé diabético que é tanto falado. Gente, esse é muito complicado. São feridas que podem ocorrer no pé das pessoas com diabetes e têm difícil cicatrização devido aos níveis elevados de açúcar no sangue e ou circulação sanguínea deficiente. É uma das complicações mais comuns dos diabéticos. mal controlado. Aproximadamente um quarto do paciente com diabetes envolveram úlceras nos pés. E 85% das amputações de membros inferiores ocorrem em pacientes com diabéticos. Quantos pacientes diabéticos chegam perto de mim e falam Ai, olha, eu tô com uma bolha por causa de sapato ou machucam e não vê e aí complicam eu aviso Oh, não pode machucar os pés. Aí a gente vai pra tratamento a gente fecha a gente usa pomadas, né? Vários tipos de cobertura mas acaba complicando deixando complicar. Isso se evoluir tem até amputação. aqui a gente vê, né? Os testes este é um teste este daqui é um teste chama extensiômetro são vários tipos isso aqui é de tipo de silicone só que a medida ele é mais grosso mais fino e cada um tem uma medida. a gente tampa o rosto do diabético e vai fazer o teste dele nos pés aí a gente pergunta tá sentindo? Onde que tá? Eles vão falar tá em cima ou tá mais embaixo? E a gente vai medir a sensibilidade deles tá? Esse daqui gente é a maioria dos pés diabéticos ficam vermelhos assim calor rubor essa é uma ferida de um pé diabético e essa já tá uma necrose ok? O glaucoma nós falamos sobre ele que com pessoas com diabetes tem mais é gente deixa eu voltar aqui esses tratamentos de pés diabéticos é muito delicado e cai sempre na mão da enfermagem da enfermeira e do técnico de enfermagem a gente tem que conhecer as coberturas a gente tem que conhecer essas evoluções dos pés diabéticos que a gente tá citando aí tá? Porque foram vocês que vão examinar que vão acompanhar e ver olha houve melhora não houve o pé tá hiperemiado não tá mais ele só tá no local agora então somos nós que vamos evoluir isso tá? que vamos tá vendo o pé dele diariamente o glaucoma né? que é uma pressão ocular eles têm que acompanhar que isso comprime os vasos sanguíneos que transportam o sangue pra retina ocular e o nervo óptico pode ocasionar perda gradual da visão por isso que a tendência de quem tem diabetes tem tendência cegueira é por causa disso por isso que tem que acompanhar tá bom? problema nos olhos né? a glicemia controlável provavelmente não tem problemas oculares quem tem diabetes está sujeito a cegueira se não acompanhar com o fital a tendência é a cegueira tá? vamos lá catarata pessoas com diabetes tem 60% mais chance de desenvolver a catarata o que acontece quando a lente clara do olho cristalino fica opaca fica tipo uma nuvem né? os olhos então agora nós vamos estar assistindo um vídeo sobre diabetes vamos ver aqui a altura que tá né? o som pra não tá isso tá 100% então primeiramente pra gente fazer essa introdução nós temos que definir o que é diabetes né? diabetes mellíticos né? ou simplesmente diabetes né? simplesmente são doenças metagólicas né? em que você vai encontrar naquele indivíduo níveis elevados da glicose sanguínea né? da glicose tisular então a taxa glicêmica desse indivíduo né? durante um longo intervalo de tempo ela é mantida em níveis muito altos então você encontra muita glicose sanguínea e aí você vai diagnosticar esse indivíduo esse cara com diabetes mellíticos tá? e existem algumas classificações para diabetes né? não é apenas um tipo diabetes mellíticos não existe DM tipo 1 ou diabetes mellíticos tipo 1 DM tipo 2 diabetes mellíticos tipo 2 né? que é o que a gente vai discutir hoje que realmente são os casos mais prevalentes no mundo mas nós temos também por exemplo diabetes morte que é o diabetes do jovem e a diabetes gestacional induzida pela gestação e as alterações hormonais que a gestação traz para o indivíduo ok? beleza então vamos começar mas antes se a gente entrar na doença de fato nós vamos ter que resgatar conhecimentos que são muito importantes para a gente poder entender a doença então nós primeiramente vamos ter que entender todo o metabolismo da glicose né? basicamente o metabolismo básico da glicose com açúcar né? temos que entender a liberação e a secreção de insulina e glucada que são os hormônios reguladores de glicose sanguínea né? e a expressão de receptores pelo organismo para a insulina e para a glicose que é muito importante para a gente poder entender como ocorre a doença como ocorre a diabetes ok? então vamos começar bem primeiramente vamos retomar alguns conceitos então aqui primeiramente sobre o metabolismo da glicose né? nós temos que lembrar que a glicose ele é um glicídio então é um carboidrato um carbono hidratado que vai ser ingerido por você e primeiramente ela vai ser absorvida lá no intestino delgado então no intestino delgado você vai ter células que são os enterócitos né? que são as células que tem a principal função são as células epiteliais intestinais de realizar a absorção de substâncias absorção de nutrientes né? então essa glicose ela vai chegar aqui na membrana luminal dessas células epiteliais que são os enterócitos tá? onde nós temos aqui o lúmen intestinal e essa glicose ela tem que ser transportada para o interior dessas células e do interior dessas células para a sua membrana basolateral para que essa glicose chegue ao sangue né? como é realizado o transporte de glicose então pessoal? primeiramente o transporte de glicose a coisa mais importante que nós precisamos entender agora é que é realizado um simporte de glicose e íons de sódio portanto a glicose é transportada no intestino por meio de um transporte ativo com o sódio um transporte ativo dito secundário né? nós temos então uma bomba aqui na membrana luminal em que coloca-se o íon de sódio para o interior do enterócito e ao mesmo tempo a glicose aproveita e entra para o citoplasmo das células epitiliares das células dos enterócitos ok? maravilha então a glicose agora está no interior dessas células dos enterócitos existe então agora receptores transportadores para a glicose para ela ir para o sangue tá? e esse transportador de glicose principalmente nas células intestinais é o GLUT2 a gente vai ver que existem os transportadores de glicose e aí a glicose do enterócito ela passa para o sangue tá? observe que para gerar esse transporte ativo existe uma bomba aqui ó na membrana basolateral que é uma sódio potássio ATPase onde a gente vê que existe gasto de ATP formando ADP para que coloque o potássio para dentro e o sódio para fora criando um gradiente eletroquímico no interior dessa célula para que o sódio possa entrar trazendo consigo a glicose e aí essa glicose vai passar agora para o sangue e aí nós temos agora a nossa glicose sanguínea ok? e isso vai ocorrer principalmente após a alimentação ok? beleza uma vez o plasma sanguíneo pessoal essa glicose agora e essa imagem aqui ela está demonstrando basicamente o que a gente acabou de ver a glicose saindo do lume intestinal e passando pelas microvilosidades característica dos enterócitos porque são células absortivas e agora dentro da corrente sangue e aí essa glicose ela vai se espalhar para em números tecidos do corpo ela vai para o fígado vai para o cérebro para a musculatura para o tecido adiposo para o pâncreas para todos os tecidos do corpo e obviamente que existem alguns tecidos que a glicose é muito grande por exemplo no cérebro ok? beleza então entendido isso glicose não sai que a glicose vai ser distribuída por todo o organismo maravilha agora uma coisa que nós temos que entender é que existem basicamente dois tipos de tecidos corporais frente ao seu comportamento para com a captação de glicose existem tecidos por exemplo que são ditos insulino-dependentes e existem aqueles que são independentes de insulina e você já sabe que a insulina é um hormônio secretário pelo pâncreas que estimula a entrada e a captação de glicose pelos tecidos periféricos então os tecidos que dependem da insulina eles dependem da insulina estimular o aparecimento daquele tecido de receptores para a glicose de transportadores para a glicose enquanto aqueles tecidos ditos independente de insulina eles já expressam esse sistema de captação para a glicose transportadores de glicose de forma constitutiva então primeiramente nós temos que lembrar que existem transportadores de glicose e esses transportadores de glicose são famosos e conhecidos como glutes e existe aí o glute 1 glute 2 glute 3 glute 4 e glute 5 e esses glúteos eles são expressos em basicamente todos os tecidos porém existe uma densidade diferente desses glúteos por exemplo existe o glúteo por exemplo 4 que está presente basicamente no tecido muscular e no tecido adiposo dá aí a importância do tecido muscular adiposo quando a gente for falar de diabetes e a gente vai entender por que ok beleza então eu vou aqui dar ênfase em dois desses receptores que é o glute 2 e que é o glute 4 o glute 2 ele está expressos nas células beta e essas células beta são células beta de onde? do pâncreas a gente tem que lembrar que o pâncreas é uma glândula considerada mista que tem uma porção endócrina e exócrina a porção endócrina do pâncreas é as idiotas de lã que tem as células alfa beta e essas células beta são as células produtoras de insulina então para que o pâncreas possa liberar a insulina primeiramente ele precisa receber glicose para isso ele tem um transportador para que essa glicose possa entrar que é o glute 2 rim e intestino como já foi dito também apresenta o glute 2 observe pessoal que a afinidade pela glicose do glute 2 é uma afinidade baixa ou seja eu só vou fazer o transporte de glicose por meio do glute 2 quando eu tiver muita glicose naquele local que é o que acontece após os refeixões observe que a glicose ela consegue por exemplo entrar mesmo de fato no pâncreas por exemplo estimular o pâncreas a liberar a insulina após as refeixões onde a concentração de glicose aumenta muito e aí o glute 2 vai ter um aumento de afinidade pela glicose e a glicose consegue sensibilizar as células beta a liberarem insulina beleza pessoal maravilha o glute 4 pessoal é um outro receptor também que está expresso principalmente no tecido muscular e no tecido de poço que são tecidos que nós chamamos de insulino dependentes e como esses tecidos tem uma prevalência muito grande no corpo ou seja nós temos uma musculatura gigantesca nós temos mais de 600 tipos de músculos e nós temos um tecido de poço de uma forma geral que ocupa um bom volume corporal esse receptor é muito importante o glute 4 ele é um receptor que é expresso pessoal nas células do tecido muscular e de poço principalmente com a presença da insulina então a insulina ela sensibiliza principalmente o tecido muscular e o tecido de poço para a captação de glicose por meio da expressão desse transportador glute 4 que depende do glute 4 a musculatura esquelética que depende do glute 4 e agora a produção de glicose principalmente pelos músculos e pelo tecido de poço ok então vamos dar ênfase no glute 2 e no glute 4 glute 2 porque está no fígado e na célula das ventas e o glute 4 porque está nos músculos e nos adipós ok maravilha então aqui só eu trouxe essa imagem para a gente ver que existem tecidos que são insulina dependentes como por exemplo então o coração que depende do glute 4 a musculatura esquelética que depende do glute 4 e a gordura né o tecido de poço que depende do glute 4 se a gente for imaginar se a gente for imaginar o intestino aqui tem o glute 2 o pâncreas nas células betas o glute 2 o fígado o glute 2 e o cérebro aqui o glute 3 ok e aí a gente vê que os tecidos que são insulina independente principalmente são tecido muscular isso é importante quais são os tecidos insulina dependentes o aparecimento do glute 4 para captar glicose ok maravilha vamos relembrar um pouquinho da histologia então do pâncreas lembrando que o pâncreas é um órgão retroperitonial ele está atrás do peritone parietal e esse pâncreas ele tem duas divisões ele tem um pâncreas exócrino representado pelos ácidos pancreáticos como a gente pode observar aqui esses ácidos pancreáticos eles estão mais ligados à fisiologia do trato gástrico muita gente respondeu errado o que respeito à secreção e liberação de enzimas pancreáticos como a milase pancreática a lipase pancreática ok e esses ácidos são importantes para a digestão de proteínas de carboidratos que porventura chegam vão chegar até o intestino delgado só que essa porção exócrino não interessa agora o que interessa é a porção endócrino do pâncreas que são essas ilhas aqui chamadas de ilhotas de Langehans essas ilhotas de Langehans elas tem são amostas por células chamadas de células alfa células beta existem outras células chamadas de células beta que produzem somatopatina mas não tem o caso e as células alfa e beta produzem hormônios a célula beta produz insulina e a célula alfa produz o glucário observem que alguns exercícios então eles necessitam da insulina para realizar a transmotação do glúte 4 e expressar o glúte 4 no membrano passa para frente pessoal uma coisa muito importante vocês precisam saber o que é as ilhotas de Langehans e onde que elas estão olha para vocês verem onde que elas estão elas estão no ducto pancreático tá eu vou uma das perguntas do exercício é isso onde estão as ilhotas de Langehans o que é as ilhotas e onde elas estão deixa eu ver o que mais que eu vou passar para frente e tudo vai começar com o seguinte primeiramente nós temos lá o aumento da glicose sanguínea isso não precisa entrar em detalhe não tá vamos ver vamos ver aqui o finalzinho só um pouquinho tá ela aumenta a síntese de proteína ela diminui o aminoácido sanguíneo porque para a síntese da proteína ela também aumenta por exemplo a formação de dólares para a gente não não eu quero esse daqui pessoal deixa eu só aumentar o volume aqui por exemplo aumenta a captação de glicose pelas células é feito diminuir glicemia se eu aumento a captação de glicose pelas células porque agora eu consegui levar para mim o meu grupo de 4 eu diminuo a glicemia olha o que a insulina faz ela aumenta a formação de glicogênio é claro ali naquele período pós-efeição eu tenho um excesso de glicose meu filho vai fazer o que? ativar as enzimas de determinadas vías para aumentar a síntese de glicogênio isso vai diminuir a glicose sanguínea então eu diminuo a glicemia eu tenho uma diminuição da glicogenose que é a quebra do glicogênio obviamente eu não preciso de mais glicose sanguínea então a insulina tende a diminuir a glicemia de novo e glicodrogênese a gente acabou de falar para que uma fábrica nova da molécula de glicose vocês vão pausar esse vídeo e vão copiá-lo do glicêmico que eu vou pedir ali no exercício tá? são as ações da insulina diminui o aminoácido sanguíneo porque para se utilizar proteínas eu utilizo aminoácidos ela também aumenta a captação de aminoácidos pelas células aumenta a deposição de lipídios aumenta a lipogênese diminui os lipídios sanguíneos sem fluir tem que diminuir os valores ali de lipídios sanguíneos tá? diminui a lipólise diminui a quebra de gordura então obviamente eu vou diminuir a formação de corpos cetônicos cetônicos quando a gente faz uma quebra exagerada de ácidos graxos a gente gera substâncias precisas como corpos cetônicos esses corpos cetônicos eles são substâncias que podem em alto grau em alto nível levar a certa toxicidade para o organismo tá? por isso que na diabetes pessoal nós podemos ter o indivíduo com diabetes sendo levado por uma cetoacidose devido a cuna desses corpos cetônicos por quê? por quê? talvez pela falta de insulina nós vamos ter um aumento da lipólise e com o aumento da lipólise eu começo a degradar tanta gordura tanta gordura que eu começo a gerar corpos cetônicos e dessa forma esse indivíduo ele pode evoluir se não tratado se não cuidar por uma cetoacidose diabética sim ok? então por isso que é importante a gente conhecer as ações de insulina uma vez conhecendo as ações de insulina eu irei entender totalmente como a fisiopatologia da diabetes e aqui só para entender ela aumenta a capturação de potássio nas células então obviamente não vai diminuir o potássio então o recado que eu quero deixar para vocês é o seguinte entendendo as ações de insulina entendendo todo esse funcionamento básico vocês vão ter dificuldades em entender a fisiopatologia da diabetes porém eu preciso entender isso aqui e lembrar que ainda existe um hormônio chamado de glicado pessoal eu quero que vocês copiem esse quadro memorizando tá? aumenta a captação de glicose pela célula dimensão da glicemia quero que vocês montem esse quadro para mim vamos agora então eu vou nós vamos agora para o exercício tá bom? vamos lá o primeiro lembrando que o exercício deverá ser entregue na secretaria manuscrito a primeira primeira eu quero que vocês copiem aquele quadro copiem o quadro da ações da insulina ok? vocês sabem qual quadro para quem que está durante a número dois quais são os órgãos insulino dependentes número três o que é bilhota salmé de l'angérrãs e onde estão localizadas quatro fale sobre o fígado fígado o que que é o fígado quais são o que que ele é uma célula ele tem ele possui quais células né ele tem endócrina exócrina né quais são as glândulas endócrina quais são as glândulas exócrina tá então essa é a pergunta ela vai ser deverá ser entregue deixa eu olhar a data a data deve ser entregue até o dia 11 do 12 na secretaria tá 11 do 12 então esse é o exercício o quadro de ações de insulina tá durante a aula quais são os ovos insulinos tá durante a aula as ilhotas de l'angérrãs eu já falei na das aulas eu preciso que vocês memorizem sobre isso e eu quero que vocês falem sobre o fígado quero que vocês falem sobre ele faz uma pesquisa sobre o fígado ok então na próxima aula nós vamos falar sobre as outras complicações tá bom que nós temos nós vamos introduzir as complicações dos distúrbios endócrinos combinado a maioria dessas perguntas que eu passo do exercício pessoal eu sempre falo que caem em concurso então então que se vocês puderem né estar pesquisando e fazendo com seriedade muito bom ok eu agradeço qualquer dúvida pode deixar a pergunta que eu estarei respondendo um grande abraço não eu não não eu não eu não eu Obrigado.